Atenção, hein? Atenção Brasil, atenção todos os beneficiários do Bolsa Família, do Cade Único, atenção as mães, atenção mamães, mudanças, notícia boa, houve uma, né? Tá tendo aí uma mudança na situação. Muita gente que tava triste pode se animar, pode se alegrar. Eu já vi vários prints, muitos inscritos mandando prints pra gente dizendo o seguinte, Alex, eu fiz a consulta, não tinha dado certo e agora no outro dia apareceu apto, aprovado. Isso é muito bom, isso quer dizer que uma nova esperança. Qual o motivo, Alex? Deixa eu lembrar aqui, tem muita gente que tá guardando aí uma lista dos aprovados pra receber o Bolsa Família, pra receber o programa Pé de Meia. Só que muita gente que fez a consulta ficou triste ao descobrir que o nome não estava na seleção ou na relação desses aprovados. Moral da história, quero mostrar pra você agora alguns prints, tá? Onde houve mudanças. Atenção Brasil, mudanças aconteceram. Então você que está com a gente, presta atenção que eu vou trazer todos os detalhes. O governo acaba de confirmar mais aprovados, novos aprovados que não estavam e você, dia 26 de março, já vai ter uma graninha extra, né? Vai chegando, alô Mila, alô Sandra, um abraço, vamos embora, vamos trazer os detalhes. Eu quero que você veja o seguinte, o que tá acontecendo de mudança, tá gente? Esse print aqui, eu venho recebendo muito print, muito print, tá? Esse print aqui foi de uma das nossas escritas que disse, Alex, eu fiz a consulta, né? Meu filho feio e apareceu essa mensagem dizendo, Abraão, seu CPF não foi localizado, mas nos registros de participação do programa Pé de Meia. Se você tem de 14 a 24 anos, participa do programa Bolsa Família e está matriculado no ensino médio público, verifique na escola se já houve envio dos dados ao MEC, ou seja, pode estar acontecendo atrasos nos dados enviados da escola para o MEC, por isso que tem muita gente que tá acessando o aplicativo e ainda tá dizendo isso aí, que você, que não foi em contrato seu CPF. Acesse as opções de ajuda para mais detalhes sobre o pagamento, né? E aí aparece essa imagem triste, né? Feito triste de que a pessoa não foi contemplada ainda dentro do programa Pé de Meia, tá? Pronto, essa foi a notícia que deixou e tá deixando muita gente triste. Só que agora, esse mesmo inscrito fez outra, outra consulta e a outra consulta, ó, CPF não foi localizado nos dados. Aí, outra consulta que ele fez, já apareceu essa daqui. Olha só, gente, meu Pé de Meia, você atende os critérios do programa Pé de Meia e suas informações estão já em processamento pelo Caixa. Olha que maravilha! Mudanças. coisas. Atenção, hein? Pode tá acontecendo no seu caso. Quem fez a consulta já no primeiro dia e o CPF não foi encontrado, pode tá acontecendo isso com você. Agora é aguardar e fazer uma nova análise. Então, o mesmo inscrito foi lá e disse, foi conferir e já apareceu. Você atende aos critérios do programa Pé de Meia e suas informações estão em processamento pela Caixa. Aguarde o período de pagamento pra visualizar as informações sobre as parcelas. E já mudou a imagem. Agora, já aparece aí um reloginho contando o tempo e a cifra onde vai cair o dinheirinho na data certa. Olha que notícia maravilhosa, gente. Eu fiquei feliz demais porque são várias mães, vários estudantes que fizeram a consulta no primeiro dia e apareceu o problema aí de que o valor não foi encontrado, que o CPF não tava disponível, ou seja, que ele não tinha entrado. Então, repito, repito, atenção, ó. Esse CPF não foi localizado nos registros de participação do programa Pé de Meia. Se você tem de 14 a 24 anos, participa do programa Bolsa Família e está matriculado no Ensino Médio Público. Verifique na escola se já houve o envio dos dados ao MEC. Pronto. Só que isso foi no primeiro dia. No segundo dia, quando foi acessar, aí já foi aparecer. Sabe o quê, ó? Já apareceu essa daqui. Olha só, mesma pessoa. Já apareceu isso aí, ó. Você atende aos critérios do programa Pé de Meia e suas informações estão em processamento pela Caixa. Aguarde o período de pagamento pra visualizar as informações sobre as parcelas. ou seja, bingo, há uma esperança em que muitas famílias, muitas famílias, muitos estudantes que tentaram conferir lá e não apareceu absolutamente nada. Agora é uma esperança. Então, presta atenção, gente. Isso não significa que vai acontecer com todo mundo, mas pelo menos eu já vi vários inscritos dizendo isso. Várias mães acessem o aplicativo e não tava aparecendo nada. Agora já tá aparecendo sim, Alex. Isso é bom. Agora, tem alguns casos em que o aplicativo, né, o inscrito foi conferir e o pagamento, né, a informação já foi dada de primeira, tá? Por exemplo, essa daqui, ó. Estudante, você atende os critérios do programa Pé de Meia e suas informações estão em processamento pela Caixa. Aguarde o período de pagamento pra visualizar as informações sobre as parcelas. Nesse caso, de primeira, esse estudante, essa mãe desse estudante, quando foi conferir, deu certo. Já tá aí aprovado. Isso é muito bom, tá? Deixa eu fazer o registro aqui do pessoal que está nos acompanhando. Vandessi Santos, André Oliveira, Alessa Madeira e Aragui. Vocês estão de onde? Quais são as cidades? Comenta aqui. Quais são as cidades aí? Você tá falando de onde? Quais as cidades? Comenta aqui porque a gente já faz o registro, tá? Séria Laerte perguntando. Alex, fora dos 15 mil? Tá em processamento. Tá em processamento. O governo recorreu, pode demorar um tempo. Segunda instância, se perder de novo. Terceira instância, se perder de novo. E aí pode ir até o STF. Mas tá rolando, tá? A Carluzia Santos tá com a gente. A Mila tá com a gente. A Sandra, um abraço. A Emre perguntando. Quem tem dois filhos na escola? Pode, pode. Se for selecionado, pode receber. Cada um 200, dá 400 reais, tá? A Yara tá em custódia, Pernambuco. Valeu, custódia. De Andréia, um ótimo dia pra você. A Maria Queiroz tá em Petrolândia, Pernambuco. Olha, uma notícia boa pra quem mora em Pernambuco, porque tem várias mães perguntando. Alex, o governo de Pernambuco tá atrasado, mas vai pagar. É lei, é lei. Vocês que moram em Pernambuco, vocês vão receber o abono natalino de 150 reais. Um milhão e meio de pernambucanos vão receber. E também as mães solo vão receber 300 reais, ok? Deixa eu mostrar aqui também mais uma informação, porque os pagamentos já vão começar agora. Agora, atenção, hein? Pagamentos no mês de abril, já se programe, já se organize, porque já vai começar dia 17. Próximo mês, tá de volta o Vale Gás. Eu já vi rumores de que lista de novos aprovados no Vale Gás poderão ser anunciadas. Ou seja, quem nunca recebeu o Vale Gás poderá ter a chance de receber pela primeira vez. Então, fiquem atentos, fiquem atentas. Quem tem o NISU vai receber já na quarta, dia 17 de abril. Alex, me responde. Vai ter antecipação no mês de abril? Vai. Assim como aconteceu em dezembro, janeiro, fevereiro e março, eu disse. Vai ter antecipação e aconteceu. Agora, de novo. Agora, as cidades, a gente precisa aguardar o governo confirmar os municípios que continuarão em calamidade pública. Então, quem tem NIS 2 até o NIS 0 em abril, o pagamento unificado, antecipado, todo mundo recebe na quarta, dia 17 de abril. Ok? Quem não tiver, segue esse cronograma, dia 2 de abril. Aliás, dia 18 de abril, uma quinta-feira, recebe NIS 2. NIS 3, 19 de abril. NIS 4, 22 de abril. O NIS 4 vai ser antecipado da segunda para o sábado, dia 20. Não é bem antecipação, isso já é de praxe. Quando o pagamento cai na segunda, pega no sábado. Aí vem NIS 5, 23 de abril. NIS 6, 24 de abril. NIS 7, 25 de abril. NIS 8, 26 de abril. NIS 9, dia 29 de abril. Quem tem NIS 9, pagamento antecipa para o sábado, dia 27. Encerra com o NIS 0, dia 30 de abril. Então, o NIS 8, aliás, NIS 9 e o NIS 4 são dois pagamentos que cairão na segunda e já cai automaticamente, já pega antecipadamente no sábado, no sábado. Ok, pessoal? Certinho? Tranquilo aí? Muito bem. O Vandessi está com a gente em São Miguel dos Campos, Alagoas. A Clemilda está em Minas Gerais. Maria da Fé, é isso? A Cátia está dizendo o CPF dela é de menor, mas pode se acessar, tá, gente? Pode fazer isso aí. Qualquer coisinha, entra lá no site da Receita, se tiver algum tipo de dificuldade, e lá você vai ter como resolver essa pendência, esse problema. Ok? Tranquilo? Deixa eu dar outra informação aqui, porque quem for aprovado... Atenção, gente. Quem for aprovado, se você já foi aprovado, os pagamentos já começam terça-feira, hein? Terça-feira, assim, ó. Calendário de pagamento do pé de meia. Quem nascer em janeiro e fevereiro já recebe terça, dia 26 de março. Se seu filho nascer em março e abril, recebe dia 27 de março. Se ele nascer em maio e junho, 28 de março. Se nascer em julho e agosto, recebe primeiro de abril. Se nascer em setembro e outubro, 2 de abril. Se nascer em novembro e dezembro, recebe dia 3 de abril. Portanto, os pagamentos já vão começar próxima terça-feira, R$ 200,00. Lembro sempre, para quem não sabe, quem foi contemplado, se você for contemplado, a seu filho, então, vai ser assim, ó, R$ 9.200,00. Aqui, ao todo, serão 27 parcelas, ó. Como funciona o programa? No ato da matrícula realizada no início de cada ano letivo, os estudantes receberão em parcelas únicas o valor de R$ 200,00. Essa vai ser agora, terça-feira, começando. Posteriormente, serão pagas 27 parcelas mensais de R$ 200,00, desde que o seu filho, né, os alunos, tenha 80% de frequência escolar nas aulas. Após a conclusão de cada ano do ensino médio, haverá um bônus de R$ 1.000,00, também pagando em parcela única. Além disso, os alunos do terceiro ano do ensino médio receberão R$ 200,00 pela participação do Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, R$ 9.200,00. São 27 parcelas vezes R$ 200,00. Vale Gás, certo, pessoal? Tranquilo aí? Certinho? Então, pronto. Então, é ficar aí na expectativa sobre início desses pagamentos, ok? Lembro, próximo mês, novas famílias, lista de espera, muita gente que está na lista de espera vai entrar, já estou na expectativa. Vale Gás, esperança grande que novas famílias possam entrar no Vale Gás e também desbloqueio retroativo. Vai ter um debate com o presidente Lula, com o ministro Ayrton Dias, vão definir o aumento do Bolsa Família. Está atrasado, já deveria ter acontecido esse debate, né? Então, pode acontecer agora em março, em abril, mas vai ter o debate. Eles vão debater o aumento do Bolsa Família. A gente espera e cobra que o governo defina o futuro do Vale Gás, ou melhor, do programa Bolsa Internet, Bolsa Internet, promessa do presidente Lula, e também que eles debatam a situação de uma força-tarefa, né? Para quem não sabe, o governo está lançando agora uma inteligência artificial com oito mudanças, vão pegar no pé de muita gente, cinco critérios, são treze regras que eles vão usar aí, essa inteligência artificial. Eu espero que ajude a população também que está tendo esse perrengue, né? Quem está sendo bloqueado está demorando a voltar a receber. Eu fiquei feliz também porque eu ouvi várias escritas dizendo Alex, lembra que eu tenho dito que eu tinha entrado na regra de proteção, estava recebendo só a metade, não concordava, e você disse, vá no CRAS. Eu fui no CRAS, refiz a atualização, voltei a receber agora. Eu fiquei muito feliz. Muita gente que estava recebendo só a metade, eu disse, olha, se não concorda, vá no CRAS, refaça a atualização, porque você pode sair da regra de proteção. Bingo, um montão de gente saiu na regra de proteção. Está recebendo valor integral, estou feliz demais. Se você está na regra de proteção recebendo só a metade e não concorda, vá no CRAS, refaça a atualização, tá? Só pode entrar na regra de proteção para receber a metade que ultrapassa R$218. Teve muitas famílias que estavam recebendo só a metade e não estavam concordando. Alex, como é que pode? Eu estou recebendo a metade se minha renda está menor do que R$218. Eu disse, vá no CRAS, fez isso. Muita gente, o governo fez análise, a Dataprev decidiu, e aí a gente já voltou a receber agora, nesse mês de março, o valor integral. Agora eu fico uma pergunta no ar. Será que as pessoas que receberam a metade durante um, dois, três meses, será que o governo vai pagar o retroativo desses valores que foram pagos só a metade? Ou não? Vão esquecer? Aí fica uma pergunta no ar, né? Alex, tem palavra para hoje? Tem, gente. A palavra de Deus para mim e para você que está no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, no verso 28, que diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe quem falou isso? Foi o nosso Salvador, o nosso Senhor. Mateus, vinde a mim. Você está cansado? Correria, cuidar de filhos, aquela coisa toda, né? Trabalha, estuda. Quando você vai dormir, mal espero, já deu a hora de trabalhar, de acordar, né? De fazer as tarefas. Você precisa do Senhor. Venha para a presença do Senhor. O fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. O nosso Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. Tem muita gente oprimida, muita gente cansada, muita gente querem já desistir da vida. Não desista. Deus não desistiu de você. Quando Jesus Cristo foi cuspido, humilhado, crucificado, pagou um preço que ninguém poderia pagar. E esse preço custou o seu sangue, o sangue de carmesim. Ninguém poderia pagar, apenas Ele, porque não tinha e não tem pecado algum. E foi pago esse preço. E o véu foi rasgado de baixo para cima. Hoje, a gente pode agradecer a Deus, orar a Deus em nome de Jesus Cristo, apresentar a nossa família, nossa esposa, nosso marido, nossos pais, nossos filhos, nossos problemas, nossas dificuldades, nossos sonhos. Apresente a Deus. Senhor, me ouve, Pai. Esteja sempre na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que esse mundo já é de um maligno, que a gente não pode mais confiar nele, tá? Não confie em homens, não confie em políticos, confie em Deus. Esse sim, você pode ter confiança total. Amém, amados? Deus te ama muito e não quer te perder. E avisa, Jesus Cristo está voltando. A qualquer momento as trombetas vão soar. Aproveite enquanto as portas estão abertas. Que portas são essas, Alex? A porta da graça, a porta da salvação. A gente não merece salvação, mas Deus, pelas suas infinitas misericórdias, sempre, né, está aí. O Senhor Jesus Cristo, quando pagou esse preço, né, tirou todos os pecados, todos. Pense nisso. O Senhor está dando mais uma chance. Eu vejo muita gente fora da presença do Senhor. Volte para o caminho do Senhor. Esteja na presença do Senhor enquanto dá tempo. Lembra da história de Noé? Noé passou 100 anos preparando uma grande arca. E durante os 100 anos ele pregou, falou com a população e todos zombavam, brincavam. E você sabe o final da história. O dilúvio aconteceu e matou todos. Apenas quem foi salvo foram aqueles que estavam na arca. Noé, sua esposa, sogras, aliás, noras e filhos. Infelizmente, a mesma coisa acontece hoje. Muita gente, ah, desde que eu nasci, escuta essas coisas aqui, Jesus vai voltar, vai voltar e não vai voltar. Se atente, hein. Se Noé passou 100 anos, 100 anos, para acontecer aquilo, o dilúvio. Gente, preste atenção. Essa é a única certeza que temos. Jesus vai voltar. Volte para o caminho do Senhor. Peça perdão dos seus pecados. Esteja na presença do Senhor. Se prepare para ter encontro com o teu Deus, com o meu Deus, com o nosso Deus. Amém? Deus te ama muito. Ele vê muita gente triste, oprimida. Eu sempre faço questão de lembrar. O choro pode durar a noite, uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Olha aí. Muita gente estava triste quando foi acessar o aplicativo, que o CPF não estava conseguindo, não entrou. Vim muita gente comemorando que entrou, que deu certo. Agora está só esperando ser liberado. Assim também você está tentando, não está conseguindo. Tenta em outro horário. Mas vai dar certo, tá? Vai dar certo. Amém? Pega esse vídeo e compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, tá? Está no grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo e manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Estou vendo muita gente aqui que ainda não deu joinha. Gente, faz isso. Dá esse joinha aqui. É importante para o que o YouTube reconheça que o nosso YouTube, que o nosso vídeo é bom. Recomende. Compartilhe com mais pessoas. Faz a tua parte, que a mim eu faço. Quem tiver com problemas no CPF, faça uma consulta lá na Receita. Veja, porque dá para resolver. Mais de 90% dá para resolver pendências do CPF, tá certo? Se não conseguir, tento novamente mais tarde a questão da consulta no aplicativo Jornada do Estudante. Eu vou deixar aqui as duas versões. Tanto para Apple, para Android, os dois. iPhone, enfim, vou deixar aqui embaixo no final desse vídeo. Tá bom? Dia de bênçãos. Deus abençoe a todos. Dia 26, prepare-se. Vai começar os pagamentos, já vai cair. Abra uma conta no Caixa T, hein? Para poder liberar aí o dinheirinho na conta do filho, tá? Ele tem que abrir, tem que ser no nome dele, ok? Qualquer coisa, dirija-se à Caixa Econômica que lá dá para resolver tudo. Deus abençoe. A gente se encontra, pessoal. Prepare-se. Vem aí antecipação do próximo mês, hein? Está se preparando? Se ligue. Novas vagas, vem aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.